E aí clã Cheldão aqui, hoje a gente tá vindo com as tartarugas ninjas, a vingança de destruidor Eu não sei se é bem um remake do que a gente jogava no clipeirama em 1900, sei lá, 90 Mas desperta esse sentimento aí de nostalgia, né? Vamos jogar um pouquinho Português do Brasil, aí sim Os modos de história Vamos continuar, ah, não tem como continuar Suave na nave, moderada, vamos colocar moderada Tem aí as instruções, né? Mas vamos pular, porque é melhor, mais gostoso, sofrer Olha só, temos os quatro tartarugas ninjas Tem a April, o Mestre Splinter também Hora em jogar com o Mestre Splinter Vou jogar com o meu favorito E aí, o que está passando no jornal? Boa noite, Nova York, bem-vindos ao Vendo com o Vernon Onde a visita é sempre cristalina No programa de hoje temos um presente para mim Como agradecimento por... Ah, o que é isso? Onde eu troco esse presente? Fala aí, Nova York, interrompemos esse programa para trazer o caos A Estátua da Liberdade vai ganhar umas mudancinhas Vai ficar melhor do que nunca Nossa, eu enganei Fiquem ligados no Jornal do Biboco Para não perder essa estreia O clã do pé vai te Como é que é? Correr para o canal 6 Não sei se está bem Beleza O chefe aí deve ser o Biboco O Destruidor, o desenho aí O clássico, né Tem várias versões de Tartaruga Ninja Mas... Bom, são dois botões Já vai espancando os menininhos do clã do pé São robôs, se eu não me engano Todos robôs Eles ficam opacos quando você termina de bater eles Quero dar um super ataque Se eu não me engano Você não consegue pegar as armas dos bichos Porque você já tem a sua, né Tô meu nunchaku Aqui Tô me tomando Porque, né Olha como é que é Aqueles soldados derrotados Olha que beleza Ah, é verdade Dá para pegar Arremessar Habilidade nenhuma Nossa Pô, tá bem legal Tá bem animado Se eu não me engano A empresa que participou de fazer esse jogo aqui Ela Resgatamos um cara Que legal Ela fez também Como é que chama Luna Knights Que é muito legal também Tá faltando cegar uma pizza Tentar quebrar o cenário Aqui uma pizza Exatamente o que eu precisava Vai deixar um especial para o chefe Acabei de falar que eu não ia usar Mas acabei usando Ele está carregado até o chefe Tomamos Nossa, estamos tomando Ah, tá O bagulho carrega conforme a gente comba A hora Carregou Especial É mais legal Porque no cliperama Você meio que usava Uma porcentagem do HP A gente acertou Um acidente Nossa Que burrice Vamos ver o biboto Porque por enquanto Está sossegada Um cara que já é o chefe Bem legal Um javalim de más notícias Vai Cadê meu especial Nossa Não é bom não A coisa vai ficando complicado A gente vai Carregado Seca Um Um First Um Um Vai acelerando, né? Pegou! Eu gostaria muito de levantar ele. Oh, você errei! E aí derrotamos ele no finalzinho aí do HP. Oh, legal, cara. Seis minutinhos? Hum, foi demorado mais. E aí? E agora? Rocksteady. Olha a transmissão pirata do Canal 6. Da hora. Não é bem um remake. Mas... é da hora. Desbloqueou um pedido. O que é esse pedido? Encontre todas as manchetes clássicas. Vamos dar uma olhada. Desafios 3. E é, pô. Será que a gente joga mais um? Vamos jogar mais um. Não custa nada. Derrotar o clássico... A clássica equipe aí. Não, não custa nada. 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 O que é isso? Eu tenho que ir a destrução. Que da hora! Ah, que pena! Acabou! Chegou os caras com machado aqui! Estancam! Que legal! Tudo bem! Oh, dá para recusquear, que legal! Tem alguém aqui! Resgatei mais uma pessoa! Realmente vamos ganhar mais uma missão! Nossa, esses bichinhos são infernos! Pelo menos eles eram! Vamos clicar aqui! Mate 4 inimigos com uma armadilha! É só 20 matados por isso! Que legal! Legal, né? Vou torcer para o... Para não estar muito alto o clique aí do... Ixi! Da hora! Da hora! Muito forte esses roxinhos! Rapaz, que desacerto, hein? Até que carrega rápido, né? Carregamos de novo o especial! Carrega muito rápido! Ela jogou o motor! Não pegou os carregos! Não perdeu, sabe? Não pegou a다! Ahn! Hum, não voltaram! Da para cair! Eu acho que já estamos chegando! Illinois Uy, é estranho! Está um do chave escrito no chave! Ahn! Esse batista falou essa piss victory! O que é isso aqui? Ó! Legal, hein? Tem várias pizzas diferentes. Ó, da hora, o bicho escorregou. Escorregou na água. Pô, tomamos! Tomamos de novo. O bicho é muito pesado. Já carregou de novo. Carrega muito rápido. Ó, que da hora! Parece que essa fase foi mais curtinha que a outra. Rocksteady, renoceronte pronta para o afronte. Rapaz, vamos tomar, hein? Nossa! Eu acho que esse não vai dar certo, não. É difícil, hein? A gente não consegue concluir o combo. Perdemos uma vida. Perdemos uma vida. É bem ruim. Tá aí. Dois episódios. Bem legal, viu? Esse jogo está disponível no Past Xbox. Mas eles conseguiu escapar. Bom, é isso aí, pessoal. Vamos sair do mapa. Não sei se salva. Tomara que sim. É isso aí, pessoal. Bem divertido. Recomendo baixar e jogar. Gostou desse vídeo aí? Deixe seu like. Se inscreva no canal. Adorei nossos vídeos. A gente joga jogos indie, metroidvania e regumerações. E, na verdade, esse jogo não é nenhum deles, eu acho. Não sei se é um jogo indie, não. Não sei. A empresa que fez é de jogo indie. Pelo menos uma delas. E fica assim. Deixe um comentário aí pra gente. Se tiver alguma dúvida ou quiser perguntar qualquer coisa, a gente reprimir.